Sejam todos muito bem-vindos à casa Canon, meu nome é Valentino, para quem não me conhece. Para quem me conhece, continuo sendo Valentino. E no vídeo de hoje eu vou falar de uma câmera que é uma câmera bem interessante para você que começar na fotografia ou você que quer fazer vídeos, a iOS Rebel T7 Plus. E muita gente me pergunta qual que é a câmera ideal para começar. E hoje eu trouxe a T7 Plus, que ela já é considerada uma câmera profissional de entrada. E para ter uma câmera não tem jeito, você tem que gostar de imagens, tanto para foto quanto para vídeo. Eu acho que a T7 Plus é uma câmera bem interessante, porque ela já tem o flash pop-up. Então se vocês tiverem alguma cena muito escura, ele acaba salvando a sua foto. Ela também tem lentes intercambiáveis, que a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês. Não vou embora, por favor, fiquem, eu sou legal. E as câmeras da SLR, elas já têm uma pegada muito boa. Fica muito confortável para você fotografar, independente de onde você esteja. E o que eu acho interessante também nessas câmeras é que ela tem um visor ótico. Então, quando você está fotografando, quando o sol está muito forte, ele acaba rebatendo na tela e acaba dificultando você para enxergar. E o visor ótico é como se você estivesse enxergando dentro de uma sala de cinema. Então fica muito mais fácil para você compor uma imagem. Lembrando também que o visor ótico está sempre na altura do olhar. Então ele é muito mais fácil para você achar algum assunto. Eu recebo muita mensagem de quem quer tomar esse próximo passo, de sair de um celular para comprar uma câmera. Além da qualidade de imagem que você vai obter através de uma câmera de SLR, você também tem a possibilidade de trabalhar com uma bateria reserva. Assim que terminar a bateria, você coloca outra bateria, está pronto para a ação. E sempre que eu viajo, eu levo a minha câmera comigo. Assim, o celular acaba ficando livre para fazer outras coisas, como procurar lugar para comer, direções, hotéis, enfim. E para você que quer ser um criador de conteúdo digital, tudo bem começar com o celular. Mas a câmera é bem mais interessante porque ela foi designada para isso, para captar a imagem. Então, a questão de lentes intercambiáveis, a pegada dela, a bateria. Então esses são os diferenciais que uma câmera tem em comparação com o celular. E aí, está preparado para o próximo passo? Antes de irmos para a prática, vale ressaltar que essa câmera já tem Wi-Fi. E através dele, você consegue passar as imagens que você tirou com a câmera para o seu smartphone. E não é só isso. Através do aplicativo Camera Connect, você consegue disparar remotamente. Vamos para a prática? Bom, como eu falei anteriormente, o flash pop-up é integrado à sua câmera. E você consegue acioná-lo com um simples toque de um botão. E além disso, você consegue trabalhar em velocidades bem altas para congelar aquele assunto que está em movimento. Eu vou mostrar para vocês. Isso, agora pula. Pula o mais alto se puder, tá bom? Vamos lá? Vai. Aê. Boa. Vem ver como é que ficou. Bom, eu estou mostrando para vocês como é a possibilidade de trabalhar com outras lentes. Apesar de ser uma câmera de entrada, ela consegue aceitar todas as lentes da linha EF e FS da Canon. Essa lente que vocês estão vendo é a lente que vem no kit, é a 18-55. Eu vou fazer uma foto através do aplicativo Canon Camera Connect. Rápido, né? E essa daqui é a lente macro, como vocês podem ver, ela consegue chegar bem próximo do meu olho. Então ela é bem interessante para você fazer detalhes e ela é muito boa para fazer retratos também. Essa daqui é uma lente tele, que ela é bem versátil, ela é bem interessante para você que quer fotografar esportes ou até mesmo a lua. O zoom dela consegue chegar de 75mm a 300mm. Como vocês puderam ver, é uma câmera que ela é profissional de entrada pela possibilidade de trabalhar com muitas lentes e trazer muitos efeitos e resultados para você que quer ser fotógrafo. Bom, e agora estou inspirado o Light Painting, que da tradução do inglês e português significa pintar com a luz. Mas antes disso, eu vou precisar de um ambiente mais controlado com menos luz. É isso. Vamos ver o que acontece? Como vocês puderam ver, é algo bem interessante e bem divertido de fazer. No começo pode parecer alguma coisa bem complicada, mas depois acaba ficando meio que automático, né? Quando você consegue extrair o máximo da sua câmera, você fica muito contente. Por isso, não se sinta intimidado pela sua câmera. Todo mundo tem seu ritmo e eu tenho certeza que você vai conseguir também. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Essa foi a T7 Plus, a câmera que eu escolhi mostrar para vocês hoje. E aí, qual foi a última vez que você aprendeu alguma coisa nova? Então a fotografia pode ser um hobby bem interessante e quem sabe uma fonte de renda extra para você. Meu nome é Valentino e eu vou ficando por aqui.